E aí galera, aqui é o Pampa Vamos hoje para o repeteco do girassol das trevas A flor secreta, né? Um dos melhores gerações Mas infelizmente, por causa do desbalanceamento do jogo Tivemos aí problemas na segunda batalha Vocês vão ver porquê, certo? Mas, tá aí o repeteco do girassol das trevas Em duas batalhas derrubadas em equipe Vamos embora então para a treta Vambora! Vamos lá galera, para o repeteco do girassol das trevas A flor secreta A flor misteriosa Vamos embora Vamos fazer o esquema aqui de dar o raio solar nos caras Rápido Nossa, eu já estou aqui Ah, os caras já estavam aqui Ninguém veio junto comigo, meu Pô Pô, como é que os caras chegaram ali tão rápido, cara? Que isso Tá Tudo bem E 5x2 para os caras Não estou gostando, hein? Vamos ter que começar a jogar Vem Guilherme, vem me focar Vem Guilherme, vem me focar E toma tiro na cara Esse Guilherme aí não pode me ver que ele me foca Correu mais um ali Ah, cuidado O cara está ali na nuvem Tem que me curar aqui Chega para cá para se curar, meu Toma Quer atirar nos meus amigos? Quer atirar nos meus amigos plantas? Vamos lá dar uma ajuda para o... Ai o geladinho me viu, droga E o Pedro aqui Nossa Ah, geladinho, meu Que geladinho é chato, cara Tá Tudo bem, tudo bem Vamos embora Está bem geladinho E agora geladinho? Agora não deu, né? Que busquei O que é que faz com a Tueca? Ah, não Ah, droga O que é que faz com a Tueca? Fique... Acabou Não, o que é que faz com a Teguva? O que é que faz com a Teguva? Que para a Teguva? Você quer filtersolouldol 써, com o T Magnifique! Eu te vejo Essa é a Teguva McGe Uma Porque você quer O que é isso? O cara ficou com 0% de vida, meu. Ah, que isso. Nossa. Ah, pô. O cara me matou quando ele estava com 0% de vida. Eu morri ali para o Guilherme, o biólogo marinho. O homem que você joga de biólogo marinho. Cadê os caras? Tá, seguinte. Chega aí, ó. Quer medo? Então toma. Cadê os caras? O cara só não morreu. Meu Deus. É, soldadinho. Não fiz caras de ônibus e já atirei. Quase toda a tua vida. Penso que o girassol das trevas é pouca coisa. Toma, Guilherme. Morre aí no final. Vem seco em mim, esse Guilherme. Ok. Ok. Matei 14. O Guilherme, que só joga de biólogo marinho, matou 8. Beleza. Matei 14 e morri 7. Cadê de 2? O dobro, né? Tá de boa. Fui o mestre da cura. E o Pedro foi o mestre das assistências. Olha só. Ok. E eu vou comprar um pacote de figurinhas. Mas isso aí só os evocáveis e tal, né? Beleza. Vambora, então. Vamos lá para a segunda batalha, então, do repeteco do girassol das trevas. Vamos lá para a segunda batalha, do repeteco do girassol das trevas. Estamos no Residencial Garden, então, já sabe como é o esquema aqui, né? Vamos esperar os caras que vão subir nas casas lá. Já tem um cara lá? Não. Já tem um cara lá. Não aguentou, né? E era simplesmente um... Ué, você não queria flanquear, meu? E era simplesmente um super comando. Nossa. Ah, pô. Cadê o meu time, meu? Essa partida aqui vai ser... Nossa. Olha só. Olha. Tá vendo onde os caras me reanimaram? Não dá para reanimar assim, cara. Pô. Dearam dois pontos para o time do inimigo. Eu morri uma vez. Aí o cara que me reanimou morreu. E eu morri de novo. Três pontos para o inimigo. Engenheiro de reguladores. Nossa. O quanto eu acertei esse cara e ele me matou com três. Três... Com três hits. É muita apelação, cara. Essa partida aqui... Eu já vou dizer que essa partida... Nem que eu jogue tudo que eu sei jogar. Nós não vamos ganhar. Tem astro-cricket no time deles. Tem super comando. Tem biólogo marinho. Não tem como ganhar. Não tem como ganhar. Tem super comando. Tem super comando. Tem super comando. Peraí. Cuidado que os caras vão vir com tudo aí. Segurem aí. Levei três. Não vai solar ali. Homem. Quer am offices. Um... Um... Uma espécie de... Cadê os caras? De onde que eles estão vindo? Devei mais um ali Nossa, aí Tá vendo? Tem encanador Tem biólogo marinho Não tem como, não, nem me anima aí Que eu vou morrer de novo Ok Ok, nós vamos perder Mas eu vou detonar com vocês também Olha isso Nossa, o que é isso, cara? Olha, um monte de cara pulando na minha volta E aí o soldadinho só Acenta o dedo no botão esquerdo do mouse e Não tem o que fazer, cara Lembrando que o tiro do girassol também é só segurar o O botão esquerdo do mouse Só que o girassol tem 100 de vida E o soldado tem 125 Então por isso que eu morri e o cara não Ele me deu mais dano Antes, né? Na verdade deu o mesmo dano, só que Eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Ai, ai Nossa O camper lá, morre o camper De inferno Nossa, veio o cara por trás de mim Ah, os caras estão com um a mais E um monte de personagem apelão O time dos zumbis é mais apelão, cara Ninguém, não tem Olha isso Não tem como negar, cara Não tem, não tem Quem diz que não é Pelo amor de Deus 50-23 Quem diz que o time dos zumbis não é mais apelão Sabe jogar, não joga Ou tá defendendo Tá defendendo o seu lado só, né? Ai, 76 Tá louco, cara Difícil, difícil jogar assim Certo, galera Foi a segunda batalha aí Então do repeteco do girassol das trevas Não foi muito bom, né? Por causa da apelação Encanador, biólogo marinho Aço do cricket Soldado Super comando Tudo no time dos caras Lá não teve o que fazer, né? Então Fiz o que deu Ainda fui o mestre da cura ali Tentei ajudar o meu time Vamos embora então Terminamos Mais esse vídeo Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo, galera